Os trabalhadores, eu vou começar a falar quanto na semana passada o governo do estado de Rondônia encaminhou um projeto de lei revogando a lei 1604 que tratava sobre o feriado da segunda-feira. Na segunda-feira, só que esse feriado era quanto aos trabalhadores das instituições privadas. O fato é que nós, eu votei contrário por um sentido que eu entendi que haveria um remanejamento de datas e, no meu sentido, eu entendi que nós deveríamos era suprir alguns feriados que estivessem em conflito com os feriados nacionais. Após essas discussões, vários sindicatos, várias pessoas começaram a indagação. Ora, os deputados revogaram a devida lei e o governo e a própria Assembleia Legislativa irá, darão ponto facultativo. Olhem coerência, olhem coerência deste parlamento e do próprio estado de Rondônia. Se o governo Confúcio Moura manter esse ponto facultativo ou não alterar essa questão, ele está indo de encontro do que foi falado na própria justificativa da lei. Diante dessas informações, eu busquei o presidente dessa casa, os demais parlamentares, e nós chegamos a um acordo ali que o ato do secretário legislativo já foi revogado do dia 31 de janeiro, onde daria a extensão do feriado até quinta-feira da semana, do exemplo da semana que trata sobre o feriado quarta-feira de cinza e quinta-feira. Diante disso, nós entendemos que mantém, segunda-feira o presidente Maurão, eu quero parabenizar também o seu ato, a sua atitude, que foi louvável junto com os deputados, mantém a segunda-feira porque vários funcionários fizeram um devido preparativo, compraram passagem ou vão viajar, e na segunda-feira mantém o ponto facultativo, mas na quarta-feira não haverá o trabalho depois de meio-dia, vai ser o trabalho normal. Não terá mais a questão de quarta e quinta não haver os trabalhos na Assembleia. Então vai ficar segunda-feira com ponto facultativo, terça, na quarta-feira, trabalho normal na Assembleia. E nos próximos anos, 18, 19, nós temos que regular essa questão aqui no âmbito da Assembleia. E o porquê que eu digo isso? A justificativa do governo é que o desemprego a cada dia aumenta. A questão das finanças, o Estado brasileiro está vivendo uma situação de caos. e por isso que nós temos que trabalhar para suprir essas necessidades financeiras, para movimentar a questão do trabalho. Eu comum com a ideia do governador, e aí eu quero me aportar até, é dessa forma que nós temos que pensar. Ouvi ontem numa entrevista, uma entrevista que eu fui sabatinado no canal de televisão, e este me indagou, uma repórter, deputado dos Estados Unidos, só tem um feriado. No Brasil é feriado, e emenda com... Vamos dar ponto facultativo, vamos inventar um outro feriado. Parlamentar, juiz, promotor, procurador, tem 90 dias de feriado, de trabalho, de recesso, que nós temos que discutir isso, essa pouca vergonha. Nós temos que debater isso também, que eu sou contrário, sou contrário, no máximo que você deve ter, é 30 dias de trabalho, de recesso, no máximo. Nós temos que propor, nesta casa, até o final da nossa legislatura, a alteração constitucional que mantenha 30 dias, 30 dias de recesso. Ou regular conforme o Congresso está trabalhando. Agora, 60 dias, 90 dias, que é isso, meu povo. Isso é uma falta de respeito com todo o povo, povo brasileiro. Estamos discutindo Previdência, estamos discutindo o ajuste fiscal, e por que não discutir essas questões? Por que não debater isso agora? O momento é este, o momento é oportuno. conclamo todos os congressistas que façam os devidos às alterações. Se é para discutir a Lomã, que é a lei orgânica da magistratura, discuta e debata se é eles que têm esse respaldo na Lomã. Se é para discutir com a Procuradoria, debata. Se é para emendar a Constituição, que tire esse direito, ou que suple esse direito, vamos discutir isso. Vamos trabalhar, vamos mostrar para o povo que realmente estamos ombreados, e que é para sofrer na carne, que iremos sofrer juntos. Vamos parar com essa falácia, com essa hipocrisia, de dizer que estamos cortando no sangue, e na verdade não estamos cortando, é nada. Então, nesse ponto que eu quero falar, que temos que rever essas legislações. O trabalhador, seja na instituição privada ou pública, tem 30 dias, 30 dias, quinquênio aí que está agora, o famoso quinquênio que a cada cinco anos incorpora o percentual, já está sendo extinto, está a todo momento, retira direito de trabalhador. Temos que rever isso de uma forma linear, imparcial. Temos que parar com isso, sim. Parar de corporativismo, parar de defender, não, vamos defender o nosso, não, o outro defende o nosso, e assim sucessivamente. E quando vai fazer discurso, faz aquele discurso brilhante, bonito, e só pensa em si.